E falar da obra de drenagem da Avenida Camilo Filho, no bairro Gurupi, que fica na Zona Leste de Teresina. Essa obra deveria ser concluída hoje, mas não foi. O trecho está interditado desde o dia 23 de fevereiro e, segundo a Eturbe, a chuva que atingiu a capital nos últimos dias atrapalhou os serviços e, por isso, a finalização precisou ser adiada. A Avenida Camilo Filho está localizada em uma importante bacia hidrográfica e, durante as chuvas, recebe um grande volume de água. As imagens você está conferindo na tela. No local está sendo realizado o asfaltamento, a drenagem e o alargamento da pista com o acostamento. De acordo com a Eturbe, a previsão é que a obra completa seja entregue no final de março ou até o início do mês de abril, caso as chuvas permaneçam frequentes e intensas na região. Enquanto isso, os moradores da região sofrem também com os transtornos causados pelo atraso da obra porque precisam fazer desvios e procurar rotas alternativas para chegar em casa ou para sair de casa até o seu outro destino.